Música Diante da notícia da morte de Cristiano Araújo, os famosos prestaram depoimentos nas redes sociais. Angélica, meu Deus, que notícia triste, Deus conforte as famílias. Geise Arruda, meu Deus, a ficha não caiu, não dá para acreditar. Tanta gente mata, rouba, faz o mal e ainda está vivo. E ele que só transmitia alegria através da sua música com todo o seu carisma e bondade nos deixou. Que Deus possa confortar a família e nós, seus fãs. Tiaguinho, meu Deus, que dor. Molecão, você vai fazer muita falta, mas sua música e sua simplicidade ficarão para sempre no meu coração. Para sempre, Deus te receberá muito bem, Cris. Mas confesso que ainda não estou acreditando. Léo Chaves, que a espiritualidade possa acolher esse jovem cantor a uma boa e carismática de forma especial. Força para a família dele e da namorada. Descanse em paz, companheiro. Nesta quarta-feira, uma revelação deixou Bruna Marquezine e Maurício Destry sem graça. E isso porque a mãe do ator revelou o romance entre os dois. Os rumores do romance entre eles não se restringe à ficção. Embora o casal tenha negado que estivesse namorando, a mãe de Maurício entregou que os dois estão sim juntos. Em um programa global, o casal ficou desconcertado com a afirmação. E Maurício brincou que ia ligar para ela e tirar satisfação. Marina Rui Barbosa vai encarar uma mudança em breve. A atriz acaba de comprar um casarão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa de Marina confirmou a compra da casa, mas não revelou o valor do imóvel. Marina deve se mudar com a família para o local em breve e terá vizinhos VIPs. Entre os moradores do condomínio estão Juliana Paz, Giovanna Antonelli e Flávia Alessandra. E mais uma polêmica de Taylor Swift envolvendo a história de não liberar o álbum 1989 no Apple Music. Um fotógrafo britânico usou seu blog pessoal para criticar a cantora, dizendo que a mesma não paga corretamente os direitos autorais das fotos tiradas na turnê. Segundo o profissional, o contrato de fotos é abusivo.